Em menos de 12 horas, né, esse foi o período que dois incêndios foram registrados nessa quarta-feira em uma mesma cidade, Santana do Paraíso, olha só. Isso no Vale do Aço, né? Uma situação foi na rodovia e outra no perímetro urbano, e a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. É, é uma situação até comum nessa época do ano também, né, Gisele? Pois é, Nico, é bastante comum, né, assim que começa o período de estiagem também acontecerem os incêndios em áreas verdes, incêndios florestais. Inclusive, fizemos uma reportagem recentemente sobre isso, em que mostra, né, a importância da limpeza correta dos lotes vagos pra evitar os incêndios florestais. Neste caso aí, aconteceu na rua Agostinho Barbosa Sobrinho, no residencial Betânia, em Santana do Paraíso, essa fumaça também, ela se espalhou rapidamente. O corpo de bombeiros foi chamado ao local pra poder conter as chamas pra evitar que elas se propagassem e atingissem as áreas, as residências, né, que tem por perto. O corpo de bombeiros fez um trabalho rápido, conseguiu apagar o fogo, e então, né, fica aí um alerta, né, porque não se sabe, inclusive não se sabe o motivo, né, como que este incêndio teria começado. Outro incêndio foi no trevo do aeroporto regional do Vale do Aço, na BR-458. O motorista do caminhão disse que seguia para a revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, quando percebeu uma fumaça saindo do chão do veículo. Ele saiu rapidamente, né, e tentou conter as chamas do veículo, usando o extintor de outras pessoas que passaram por ali, porém, não foi possível. Então, ele se afastou do veículo, né, e a gente vê aí essa destruição. Agora, por sorte, todo o caminhão não foi queimado porque o corpo de bombeiros chegou rapidamente e agiu também muito rápido. Este caminhão, inclusive, era transportado, tinha como carga silagem, que é um tipo de alimento que é usado para pastagem de animais. Então, felizmente, também ninguém se feriu neste incêndio. Eu volto com você. E a silagem pega fumo rápido também, né, Gisele? Tem esse detalhe ainda. Obrigado. Obrigado.